Essa é a Gamborongala, uma cidade no remoto nordeste nigeriano. Um ataque ocorrido aqui no último final de semana deixou pelo menos 125 mortos. E os moradores locais resolveram mostrar sua insatisfação com a forma com que o governo lida com os extremistas islâmicos do grupo Boko Haram. A seita é responsável pelo aumento da violência nessa região da Nigéria. E nenhum esforço das autoridades locais tem sido suficiente para frear o ímpeto do grupo terrorista que usa armas automáticas para matar civis e incendeia edificações e veículos por onde passa. Durante uma manifestação contra a falta de ação do governo, esse rapaz afirma que não pode entender como algo assim tão tenebroso pode ocorrer sem uma oposição do exército ou de tropas internacionais. Os Estados Unidos confirmaram ontem o envio de aeronaves de reconhecimento e pessoal especializado em buscas em áreas remotas. Essa é uma tentativa de ajudar a Nigéria a lidar com a crise no estado de Borno, região que faz fronteira com o Shadi e Camarões. Durante o ataque, a seita islâmica bombardeou a única ponte que liga a Nigéria às nações vizinhas. Muitos fugiram em busca de comida e medicamentos. O governador local deu garantias de que a ponte e o Mercado Central, outra edificação incendiada, serão reconstruídos. O político classificou os incidentes como lamentáveis. Mas a falta de uma ação efetiva dos governantes tem aumentado a insatisfação popular e permitido o avanço de um dos grupos extremistas mais perigosos do mundo, o Boko Haram.